Eu não sei que cor é isso. Eu falei pra nada. É, olha só. Eu falei pra minha irmã passar o meiro pra ela. Pra cuidar do conzaio, porque olha como que tá, nossa, nossa. Cadê? Aqui tá aberto, não tá? Não, tá fechado. Deixa eu ver se não tem nada. Olha ali as árvores, bem. Então. Não tem nada aberto. Gente, não deixa nada aberto, hein. Nossa, eu senti com uma coceira desse nariz, você tem que ir nessa boca. Olha, meu, pra cá. Vem ver daqui, né? Olha aí. Olha aí. Obrigado. Obrigado.